6 horas e 55 minutos e você vai ver na edição de hoje, preso por explosões de caixas eletrônicos no Vale do Aço, escapa da prisão novamente. Na região, caminhonete furtada e fuga no Vale do Aço. Polícia vai atrás e consegue chegar aos quatro indivíduos suspeitos. Na cidade de Virgolândia, no Vale do Rio Doce, o homem que ficou trancado por 12 anos foi solto e volta para a cadeia pelo mesmo crime. O MG Record também fala de saúde. Quem gosta de treinar dá início ao projeto Verão. Agora você acompanha tudo isso e muito mais pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste e facebook.com.br TV Leste. MG Record